Olá, players! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cinderela Nunca Mais aqui do nosso canal da Nessai Game. Creio que esse será o penúltimo episódio, porque esse é o episódio 19 de Cinderela Nunca Mais. E já é sexta-feira aqui, galerinha. E a nossa Cindy está apenas com 8 no ensino fundamental. E aqui, olha, está mostrando o ensino, o desempenho dela como bom. Então, creio que ela não vai conseguir chegar ao desempenho máximo, né? Ficar excelente, tá? Usei de tirar nota 10 antes de crescer, porque já é sexta-feira. Então, creio que o próximo episódio, ou seja, este episódio não haverá aula. Mas, né, para completar ela e tudo ficar blue, falta apenas um dia para ela envelhecer. Então, hoje vamos fazer o quê? Vamos agir normalmente aqui com a nossa Cindy, tá? Deixa eu ver. Refeição equilibrada. Alguém disse que comer terra é bom, mas outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Como ela está perguntando isso para a nossa Margarete, eu vou colocar. Se você fizer isso, as crianças vão provocar você. Comer terra não é saudável. Pô, você vai ter que fazer alguma coisa mais ou menos, porque comer terra não é saudável. Tá bom, tá, agradeceu. Parece que está todo mundo se dando bem, mas não está se dando bem, não. Não, não ainda não. Deixa eu ver aqui, como vocês viram no episódio anterior. Acabaram de chegar da escola. Deixa eu ver se tem alguma baguncinha para a Cindy limpar aqui. Não, gente. Olha que sorte. Cindy está praticamente livre hoje. Não, não. Não está livre hoje. Ai, coitada. Ou, Cindy, antes de você comer, você vai vir até aqui e vai limpar. Tá? Essa bagunça que cá está antes de comer. E, gente, olha aqui uma coisa que eu reparei. Agora. O que que Luan está fazendo aqui? Luan veio com elas da escola? Eu não vi no episódio anterior. Meu Deus do céu. Eu acho que Luan veio com elas, hein? No episódio anterior. E vocês me deram uma super dica. Falaram assim, Vanessa, faz o seguinte. Faz o aniversário de Cindy na casa da fada madrinha. E eu adorei essa... Aqui não dá para limpar, não, filha? E eu adorei essa ideia que vocês me deram, tá? Só que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Como eu vou ter que crescer a Cindy, vou ter que crescer a Lana, a Alice. E vou ter que crescer os amiguinhos de Cindy, né? Que são exatamente todos os amiguinhos que estão no clube de Cindy. Então, que tal a gente fazer aniversário de Cindy no clube, hein? O que que vocês acham, gente? Vai ser super legal, né? No próximo episódio a gente faz aí a gente aniversaria Cindy no clubinho, é. Porque no clubinho, quem tá aqui no clubinho? A nossa fada madrinha. Só a nossa Lana aqui não, né? Mas a gente chama a Lana e a Alice para ir até lá. Não é verdade? É mais simples. A educação de Cindy está no nível necessário para receber o traço bem educado. Ai, que bom! Tá, bem educada não é bem educada, né? Mas tá tudo bem. E ela tá querendo ser engraçado com Luan. Nossa, se Margarete descobrir que Luan está aqui, gente... Vai dar treta. Vamos ter que vir até aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma caquice e depois vamos pedir para ele se retirar. Ó o amor da nossa Cindy. Aqui está. E vocês estão me perguntando muito sobre o pai do Luan. Não, Margarete. Você não pode cozinhar. Caramba. Falando nisso... Ó o Roberto. Já falando do amor de Margarete e o amor de Margarete está ligando para ela. Ouvi dizer que as camisetas do festival são de outro mundo. Vamos até o festival comprar uma? Bom, gente. Hoje é o penúltimo episódio aqui, né? Porque o próximo episódio já vamos crescer as meninas. Então, vamos com Margarete até lá? É, que ela tá dando golpe no baú no Roberto. Então, vamos continuar aqui dando golpe. Ok. Vamos até o festival com o Roberto. Tá bom. Então, chegamos aqui. Roberto, eu espero que você não nos deixe falando. Peraí. O mural aqui está cheio. Vamos limpar. Ok. Eu espero que você não nos deixe falando. Porque geralmente convida-nos até aqui e nos deixa eu falando. Sempre. E ela tá aqui no céu. O quê? O baúba com o Roberto. Gente do céu. Antes, vamos fazer aqui uma conversa profunda. E vocês estão me dando muita historinha aí pra eu fazer com Margarete e Roberto. Deixa eu ver. Reclamar de juventude. Deixa eu conversar bastante aqui com o Roberto primeiro. Alegra o dia. Discutir mudança de vizinhança. Vocês estão me dando muitas historinhas aí. Muitas ideias de historinhas pra eu fazer aqui com o Roberto e Margarete. Muitas pessoas me falaram pra eu fazer o seguinte. Pra eu fazer aí o Roberto se apaixonar por Margarete. Não. Não brinca com ele não. Caramba. Pra eu fazer o Roberto se apaixonar por Margarete. Depois, no final das contas, ele descobrir que Margarete não vale nada. E ele roubar tudo de Margarete. Eu achei essa historinha super legal, gente. Até que gostei. Tipo, ele tá agora iludido aqui por Margarete. Parei de brigar. Mas depois ele descobrir a verdade sobre Margarete. E acabar... E acabar... Ele dando golpe no Margarete. E vai ser essa historinha que eu vou continuar, tá? Vai ser essa historinha. Então, por enquanto, ele tá aqui apaixonado por Margarete. Ele não tá entendendo... Não, não briguem. Não briguem, pelo amor de Deus. Jesus, não briguem. Ai, que louco. Então, por enquanto, ele tá aqui ainda apaixonado por Margarete. Querendo ficar com Margarete. Querendo namorar Margarete. Achando que Margarete o ama e tudo. Só que vai ter uma hora em qual ele vai conversar com a nossa Cindy. E Cindy vai revelar toda a verdade pra ele. E o Cindy já vai ser adolescente, tá? Vai revelar toda a verdade sobre Margarete pra ele. E aí, então... Ele vai meio que... Talvez sim. Talvez não chamar Cindy pra morar com ele. Isso mesmo. Livrar o caso a Cindy dessa casa que não é tão boa como parece. E, né, gente? Dá o golpe de Margarete. Vai ser essa historinha que eu vou fazer, tá ok? Ó, temos que comprar a camiseta do festival. Ai, meu Deus. Vamos lá. Onde que a gente compra essa camiseta do festival? Será aqui? Eu creio eu que é aqui, né? E cadê a camiseta do festival? É aqui? Não, o festival é pra cá, gente. Olha aqui o festival. Onde que vem essa camiseta aqui? Usar banheiro? Não. Onde que tá vendendo essa camiseta aqui? Não é? Gente! Cadê a camiseta do festival, Liz? Tá, mas eu compro... Pra onde que eles foram? Eu mandei alguém ir pra algum lugar? Eu me recordo. Vamos ver pra onde eles foram. Gente, olha aqui. Eu voltei aqui e aí apareceu que Margarete está no trabalho. Como assim? Ah, não acredito. A gente está... A gente estávamos no festival com ela. Ela acabou indo pro trabalho. Olha, gente. Que dó. E o nosso Roberto ainda está lá? Deixa eu ver. Roberto ainda está lá. Bom, ela foi pro trabalho, né? Fazer o quê? Então, vou ficar aqui com a Cindy. Cindy está aqui preparando uma coisa pra comer, ó. Ela vai comer alguma coisa. Aproveitar que não tem ninguém aqui. Creio que o Luan já foi embora, né? Com certeza. Ó, a Cindy está aqui bem desconfortável. Está desconfortável. Aí jogou fora ali a comida. Ela está limpando, gente. Ela não está comendo nada. Ela está limpando tudo. Cadê a Lana? A Lana vai fazer a lição de casa. Você pode fazer também, viu? Assim, independente de no próximo episódio a gente crescer você. Porque vai aparecer aqui pra gente que você vai aniversariar. Você vai ter que fazer a lição de casa. E eu ainda não coloquei no quarto da Cindy aqui, olha. A foto deles, né? Que legal. Coloquei agora. Essa aqui está borrada pelo que eu vi. Essa outra aqui. Ó, coloquei. Ó, ai que bonito. Depois eu vou aumentar ela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar agora essa foto aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí. Um pouquinho maior. Ai, que linda. Ficou lindas. Eu vou pedir pra Cindy vir aqui. Pra ficar claro, né? Pra gente ver. Na verdade, ela já vai vir fazer a lição aqui. Onde você vai fazer a lição, Cindy? Ai, a Cindy é do contra. Gente, ela é super do contra. Vira cá, Cindy. Vai lá. E vai fazer lição de casa. Porque próximo episódio você vai aniversariar com certeza. Vamos fazer um bolinho pra você, pras suas irmãs. Vamos fazer um bolinho pra todo mundo. Vamos crescer todo mundo do clubinho, gente. Exatamente, todo mundo do clubinho vai crescer aqui no próximo episódio. Ela tá querendo terminar a lição de casa. Você vai terminar agora. A Alice tá aqui, ó. Até a Alice vai crescer, viu? No próximo episódio. Dormindo, sua nequinha. A Ana tá fazendo a lição de casa. E a Cindy tá aqui, ó. Fazer a lição de casa agora, né, dona Cindy? Vamos ver aqui como que ficou o quadro. Ela tá super concentrada. Olha, gente, que bonito! Deixa eu ver se eu posso... Ah, não posso me moldurar. Definir filtro. Vamos ver. Frio. Mudou nada. Inverter cores. Filtro não tá mudando nada ali. Deixa assim mesmo. Onde que ela vai fazer a lição de casa? Olha, e Margarete agora tá trabalhando de boa, né? Porque já é a noite, gente. Então, foi por isso que a gente foi... Ah, o que que tá aqui ainda? Luan não foi embora, Luan. Ainda bem que a tia de Sandy não ouviu, viu? E seu pai, ó? Jesus. Ali se descobriu que tem alguma coisa esquisita vivendo embaixo de sua cama. Ai, vai vir todo mundo aqui pra ver. Ai, que senão todos são a Cindy desafiadora. A Cindy desafiadora. Olha aqui. Todo mundo com medo. A Cindy tá nem aí. E a Alice muito menos, tá? Ela só descobriu, mas tá aí com essa cara contente, ó. Ai, ela dando em cima do Luan. Olha aqui, olha aqui. Tá dando em cima do Luan, na cara de Cindy. Olha. E, gente, não pensem em vocês que eu vou terminar, tá? Com a série não, tá? Com a nossa historinha aqui de Cinderela Nunca Mais, não. Eu não vou terminar, tá, gente? Eu vou apenas dar uma pausada nessa primeira temporada. Pra trazer a segunda temporada em breve. Porque vai vir aí um vídeo aí pra substituir temporariamente o Cinderela Nunca Mais. É uma nova série aí que vocês estão pedindo muita. Ela vai vir essa semana ainda. Tá tudo certinho pra trazer pra vocês. Já até gravei o primeiro episódio, tá? Então, fiquem atentos. Mas a nossa historinha aqui de Cinderela Nunca Mais vai continuar. Vai prevalecer. Deixa eu ver. Ela quer ter bastante amizade com ele. Agora o pessoal foi ver aqui. Ô, Cindy. Fazer o seu de casa extra, Cindy. Deixa eu ver como é que me deu uma melhoradinha aqui. Não dá pra ver. Quando eu falei pra vocês que eu não vou conseguir crescer, Cindy, pela lição. Tipo assim, por tirar 10 da escola. É porque o próximo episódio será sábado, gente, né? E aqui, ó, conta que ela tem só um dia pra aniversariar. Ou seja, no próximo episódio já vai ser o dia do aniversário dela. Tanto dela quanto das irmãs, né? Olha. Todas, né? Vai lá, Alice. Continua aqui. Quero que ela tenha bastante amizade aqui com o... Com o Luan. Pra poder, depois, ela querer ficar com o Luan, né? Vocês entendem, né? Pensa. Por enquanto, eles são crianças, né? Agora, pensa quando eles já forem adolescentes. A história vai ficar muito mais legal. Pede desculpas. Abraçar. Já com a Cindy. Ele já tem bastante amizade com a Cindy. Olha aqui. Com a Cindy, tá ótimo aqui a amizade, hein? Deixa eu ver, Cindy, como é que você tá? Olha, a Cindy tá até bem. A Lana tá com sono. A Lana, você pode... Você pode. Eu posso fazer isso por você, tá? Vou colocar você pra tomar uma ducha. E vou colocar você pra dormir. Dormir. A Lana está assustada demais pra dormir. Tá, né? Então, fazer o quê? Vai pro momento tomar uma ducha. E a nossa Alice. Deixa eu ver. A Alice tá com fome. E tá com sono também. Então, deixa eu ver se tem uma coisa pra Alice comer aqui. Alice, deixa eu ver. Cadê? Vai fazer uma refeição rápida mesmo, os cereais. Porque... Ah, ele vai embora. Ele está indo embora. O nosso Dom Juan. Luan. Tchau, Luan. A gente se vê no próximo episódio, viu? É. Você vai ficar um homem bonito e maduro. E a Lana tá aqui tomando banho. A Lana tá querendo, gente, olha. Observar estrelas com Cindy. Eu vou colocar ali elas pra acontecer depois. Ela vai vir aqui aproveitar que a gente tá fazendo a lição de casa extra. Ela vai vir aqui mais amigável. Ahn... Mais... Cadê? Cadê observar estrelas, gente? Não vai ter nuvens. Vai ter estrelas, mas eu acho que é o suficiente. Eu sei que ela tá com muito sono. Tá com muito sono, a Lana. Muito sono mesmo. E a Alice? Cadê a Alice? A Alice só tá com sono, né? A Alice tá até bem. Né? Aí depois a Alice pode subir lá pra cima e dormir. No quarto dela. Calma aí. Aqui, no quarto dela. Ela vai vir dormir. Ahn... Não pode dormir também. Jesus. Onde as meninas vieram... Vieram... Observar estrelas. Ai, que fofo. Eu vou sentir saudade da fase delas assim, de criança, gente. E vou sentir falta delas também, de jogar com elas um pouquinho. Mas tá bom. Ô, Cid, você já pode dormir agora? Deixa eu ver se você pode descansar. Vamos ver. Não pode. Ela tá assustada demais pra dormir. Ninguém quer abandonar esse episódio, hein, gente? Ninguém quer abandonar esse episódio, olha. Ela terminou aqui a lição de casa extra. Aqui já conta pra gente zero dias pra aniversariar. Então, é bem provável que depois apareça aqui pra gente, no muralzinho aqui, a notificação de que temos que bater um bolinho para a Cindy, a Alana e a Alice. Agora sim. Agora a Alice foi dormir. Vai dormir no quartinho dela. Isso. A Alana, você pode vir dormir agora também? Pode dormir. E, Cid, você pode vir dormir aqui também, por favor. Vai dormir. Deixa elas dormirem, descansarem, né, gente? Porque amanhã vamos fazer aí uma hiper mega festa, porque não vai ser só pra elas, vai ser pra todo mundo do clube. Aqui, ó. Do clube. Ó. Vamos bater parabéns para a Cindy, pra Alice, pra Alana, pro Luan, pra Olivia, pra Elza, pro Lucas, o Alexandre. Todo mundo vai aniversariar no próximo episódio. Então, o dia ficará puxado, né? Será um sábado aí, ó. Já começou o sábado aqui. Vai logo dormir. Não vai dormir, mina. Vai dormir, Margarete. Chegou. Ai, meu Deus. Margarete, pode saber que vocês estavam acordadas. Vai dormir, mina. Vai dormir. Será um dia hiper mega puxado aí. Né, Margarete? Nem sabe o que vai acontecer, né, Margarete? E as meninas vão todas virarem adolescentes. Bom, galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tá doce do nela nunca mais aqui do nosso canal, da Nessa Gamer. Se você gostou, deixa aquele like pra eu saber que você está gostando da série. Não deixe de se inscrever no canal. E também, não se esqueça de ativar o sininho pra ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo do nosso canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus